O apresentador Tiago Leif está sendo alvo de notícias de que ele estaria pedindo para sair do BBB, que está cansado, que era demissão do reality show por todo o comportamento, especialmente dessa edição. O próprio Tiago divulgou um vídeo falando sobre o assunto, o que ele tem a dizer. Já já eu coloco para vocês a resposta dele em relação a tudo isso. Porque antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Se você não conhece o nosso programa, é muito fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. No vídeo divulgado na sua rede social, Tiago diz que não pediu para sair do BBB e que a informação que foi dada em primeira mão pela Sônia Abrão é mentirosa. Vamos assistir ao vídeo dele. Fala, Sônia Abrão! Beijo para todo mundo aí na tarde. Fiquei sabendo que vocês deram uma notícia dizendo que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brother por desgaste emocional. Not true. Não é verdade. Isso não aconteceu. Eu não pedi para sair do BBB. Eu não estou com esse plano. Estou amando fazer o BBB como sempre. Amava como telespectador e amo fazer o programa. Vocês estão vendo. Me emociono. Eu dou risada. Eu fico bravo. Eu vivo aquele negócio. Eu amo. Amo cada vez. Estou assistindo neste momento. Eu não paro de trabalhar no Big Brother Brasil nem na minha folga, que é quarta-feira. E sobre a direção do programa, eu queria que vocês soubessem que o Boninho e o Dourado, que são os dois diretores com os quais eu trabalho, eles são meus oráculos. Eles são meus gurus. Eles são as pessoas que me orientam e que eu escuto e que eu amo de paixão. Eles são meus amigos. São as pessoas que, assim, quando minha mulher está grávida, eu conto para eles. Quando minha filha nasce, eu ligo para eles. Eles são pessoas que vão ficar na minha vida para sempre. Então, não tem nenhum desgaste entre nós. A gente tem uma intimidade imensa. A gente conversa para caramba. A gente decide as coisas colegiadamente no Big Brother. Sempre tem muita gente dando palpite. E eles são dois líderes maravilhosos. Então, isso não está acontecendo. Eu não estou desgastado. Estou cansado. Mas não desgastado. Cansado, assim, fisicamente. Eu preciso dormir. Tenho dormido pouco, ainda mais com criança pequena. Mas não. Não aconteceu. Tá bom? Não houve essa conversa. Eu não pedi para sair do Big Brother Brasil. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem como chegar em mim ou na assessoria da Globo. Então, até pedia para vocês não publicarem uma coisa dessa antes de checar comigo. Eu ia te falar que ontem, não. Ontem eu almocei com o Boninho. E a gente falou de coisas da vida e uma jamais. Fala, bosta, não saí que eu estou desgastado. Não aconteceu. Muito pelo contrário. A gente só celebrou o Big Brother Brasil enquanto a gente ia no programa. Tá bom? É isso, gente. Ele negou a informação que ele pediu para sair. Mas confirmou que realmente está muito cansado por conta de tanto trabalho. E aí, o que você achou aí das palavras do Tiago Leifert? Deixe seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão. E aí, o que você achou?